E aí pessoal, tudo bem? Caio Nara tá vendo mais um vídeo do canal. E galera, é o seguinte, antes do vídeo de hoje começar, já vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal, mano. Se essa é a primeira vez que você tá vendo meu canal, velho, já se inscreve. Estamos quase batendo a marca de 1 milhão de inscritos, velho. Eu tô muito, muito ansioso, então faça parte desse 1 milhão de inscritos aí. Mas bom, galera, como vocês já estão vendo pelo título do vídeo de hoje, hoje é o dia que a gente vai lá num local, né, que... É tipo uma... Não uma oficina, é tipo um lugar que tem várias coisas de personalização de carro. A gente vai lá porque a gente vai fechar uma parceria simplesmente com a Vossen. Isso mesmo que vocês escutaram. Vamos fechar uma parceria com a Vossen pra colocar... Na verdade, pra trocar as rodas da Ferrari, né? Muita gente falou lá no meu Instagram que tá passando aqui que eles gostam da roda da Ferrari como tá agora e eu também curto bastante, só que eu quero dar uma diferenciada, eu quero colocar algo mais top ainda. E eu tava conversando com os amigos meus e tal, e eu conheci esse local, que eles são revendedores autorizados da Vossen, e eles toparam fechar uma parceria, me ajudar a escolher uma roda nova pra Ferrari, mano. Eu fui lá uma vez só, tipo assim, foi bem rápido. Só pra dar uma olhada no local, os caras têm muita coisa. Então hoje a gente vai estar indo lá, na verdade, já estamos indo, tipo... Tô com medo de pegar trânsito, não tá chegando a gente vai pegar? Acho que... É uma hora daqui pra lá, mano. São 11 horas. É, chega lá... Tipo meio dia, é. Por que aqui nos Estados Unidos, mano? É tudo longe. Mas enfim, a gente vai pra lá agora, e quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês, eles têm uma parede lá com um monte de rodas, e eu quero que vocês me ajudem a escolher a roda pra Ferrari, tá? É, deixando aí nos comentários quais rodas vocês mais gostaram, o que vocês acharam disso, daquilo. Mas lembrando também que no meu Instagram, eu faço as enquetes lá, galera, me ajudem a escolher, e lá vocês podem ter uma interação melhor comigo, ok? Então vamos pra lá, vamos lançar aquela edição top aí que vocês curtem em 3, 2, 1, só bora! Bom, galera, já chegamos aqui, e caramba, olha o que que o cara fez, Luan, na Land Rover de... Meteu um ramo camuflado, tá ligado? Camuflado, né? Caramba, não ficou feio não, velho. Eu achei bonito. Mas, galera, já chegamos, vamos sair agora aqui do carro, tem um... Mano, tem uma F12 ali, igual a minha, só que eu acho que o ano dela é 2015, e ela é preta. Eu acho que é do dono daqui, velho. Muito, muito linda, eu vou mostrar o carro pra vocês, tem uma Turbo S também ali. Caraca, velho. Aerofólio de carbono, muito top, velho. E tá ali, ó, a outra F12 que eu falei pra vocês, que é do dono daqui. Mano, eu não achei essa faixa aqui feia, velho. Sendo sincero, eu não achei. A pinça amarela ali, eu não achei. Ah, não, ficou bonita, mano. Ficou bonita, velho. E, Luan, tá vendo que aqui, ó, embaixo, eles pintaram de preto, brilhoso, junto com o carro? Sim, o teu é fosco, né? É, o meu é fosco, olha só. Caraca, velho. Muito linda essa F12. Eu achei essa roda aqui muito top, mano. Eu achei aqui, ó, preto. É um preto brilhoso, só que tá suja, né? Mas eu achei esse envelopamento também muito top. Mano, olha o que a gente tem aqui, velho. É antigo, você vê que é antigo, mas é conservado, sabe? Sim, sim. Eu não entendo muito de carro antigo, não, velho. Eu também não entendo muito, não, mano. Eu não sei que carro é esse. Eu sei que é um carro muito doido, velho. Eu não sei o modelo dele. Galera, se souber o modelo dele, bota aí nos comentários. Mas olha só, isso que eu tenho que fazer com a minha, mano. Pintar de preto essa grade. Eu quero, tipo, tudo que for cromado na minha, pintar de preto, velho. A frente, as partes de trás, as letras, né? Range Rover, tudo, mano. Pintar de preto. Porque dá outra pegada, velho. No carro não tem jeito. Carro, ainda mais uma cor que a minha, que é um vermelho mais escuro. Com preto combina de tudo. Galera, é o seguinte. A gente tá aqui no shopping dos caras. E, mano, olha esse carro aqui. Que o cara me falou que é o Shelby Supercar. Olha só como é que ele é. As portas levantam. Mano, ele falou que tem mil e cem cavalos no carro, velho. Imagina, olha a parte de trás aqui do carro. Olha isso aqui. Mano, eu nunca vi esse carro na minha vida. Eu também não, primeira vez. Nunca vi esse carro na minha vida. Que marca que é, tu sabe? Não, olha a parte de trás dele. Tipo, ele faz assim, ele começa grande e afina, tá ligado? Mil e cem cavalos no carro, imagina. Caraca. Que marca que é? Mano, ele falou que é Shelby Supercar o nome. Eu não sei a marca. Porque Shelby, que eu lembro que é do Mustang, né? Mas não é, mano. E olha o... Mostra pros caras. Olha o body shop dos caras aqui. Bem ali, ó. E é aqui que a gente vai fazer todo o serviço da F12. De pintura, de roda. Vai ser tudo aqui. Mano, eu tô tão feliz, galera. Por ter encontrado os caras. Porque os caras só mexem com um carro tipo top, exótico. E os caras sabem o que fazem. Então, eu tô muito feliz por isso. Por confiar em um local. Por trazer a Ferrari aqui. Me despreocupar totalmente que os caras vão fazer um bom serviço. Então, agora a gente tá ajeitando as últimas coisas. Eu ainda vou mostrar pra vocês as rodas lá em cima. Os modelos e tal. Pra vocês derem uma olhada melhor. E me ajudarem a escolher. Mas a gente vai dar uma olhada nos outros carros que tem ali. Galera, então. Ele ligou aqui a Ferrari F12. Pra me mostrar um pouco do barulho do carro. Tá com capristo. Foi capristo que ele falou? Não vi. Não chegou aqui. A história é capristo exhaust. Tá com capristo. Tem um GTR também ali do lado. Tem umas portas lá dentro. Mano, eu quero ver. Porque eu já escolhi o escape da minha Ferrari. Tá? Eu já escolhi. É com uma empresa que eu não vou revelar ainda. Tá chegando pra mim. E quando chegar também eu vou trazer aqui pra eles. Pra poder colocar no carro. O escape. Tudinho. Vai ficar muito top. Mas eu quero ver como é que fica. Nesse escape. Que é o capristo exhaust. Que eu nunca vi uma Ferrari antes. Eu quero ver se fica top. Ele falou que tá com quantos cavalos esse carro? Ele falou que esse carro tá com 900 cavalos. Que ele fez tuning. Ele pintou todas as partes que era um preto fosco. Ele pintou de preto brilhoso, né? Da cor do carro. E ele falou que fez... Modificou o barulho, né? Que ele botou esse capristo. E ele fez o tuning dela. Tá com 900 cavalos a Ferrari, mano. Será que vem... Ela já corre. Já corre. Imagina com 900. Será que a gente muda também, mano? Alguma coisa? Eu acho que vale a pena, hein. Ele me deram a ideia, velho. Eu acho que vale a pena, hein. Mano, já pensou, velho? Como que esse carro ia ficar um foguete, velho? Ele falou que qualquer coisa, velho, o carro já tá querendo dirizar, velho. Porque é muita força e atração traseira. Entendeu? É isso que pega também. Mas, enfim. Eu vou pedir pra ele dar uma acelerada aqui só pra gente ver o barulho como é que tá. Então, vamos lá. Isso é quando a válvula fecha. Então, quando você coloca no esporte, abre a válvula, e é alto. Você quer quietar, você pode controlar. Quando você quer quietar, você está no carro, no telefone, pressa o botão. Isso é o melhor. Galera, ele tá me dizendo aqui do controle de válvula que você tem, pelo controlezinho, e aí se você quiser ficar quieto, tipo, tranquilo, você desliga. Se você não quiser, se você quiser barulho, você ativa, e aí as válvulas já abrem completamente, você pode fazer mais barulho. Olha o que que aconteceu nesse GTR aqui, mano. O cara bateu aqui do lado, espocou todo o pneu. Mano, que dó, velho. É isso que eu tenho medo, galera, que aconteça aqui comigo nos Estados Unidos, porque o cara tava parado no sinal, o dono falou que ele tava parado, o cara veio do lado e bateu, velho. E o cara tava bêbado, né? Mano, tava bêbado, tipo, é isso que eu tenho medo, entendeu? Às vezes a gente tava parado num local, o cara veio e pô, bate. Olha aí, velho. GTR lindo pra caramba aconteceu isso, mano. Caraca. Então, galera, é o seguinte, a gente tá aqui na parte que tem alguns modelos de rodas aqui, tá? Tem outros lugares ali que tem, mas eu vou mostrar pra vocês só aqui. E, mano, eu vou mostrar logo pra vocês qual era a roda que eu tava pensando em colocar na Ferrari. Era essa roda aqui, ó. Ela é um bronze, né? Eu acho que vai combinar legal esse bronze com o vermelho. E eu tava perguntando dele qual era a roda aqui que era essa, né, desse mesmo estilo e tal. Ele falou que era essa aqui, ó. Era esses dois modelos, né? Esse aqui e esse aqui é basicamente a mesma coisa. O que muda é que aqui, ela é pintada de preto por dentro. E aqui ela é uma cor só. Mas ele falou que é esse modelo aqui e que a gente só teria que pegar da cor de bronze pra poder colocar no carro. E a gente tava até querendo colocar no computador ali porque dá pra você customizar e ver como é que vai ficar no carro, né? Mas é totalmente diferente do que pessoalmente. Do que pessoalmente. Justamente. A gente tem uma noção, mas não é aquela, sabe? Mas enfim, galera. Eu acho que vai ser essa roda porque eu achei muito bonita. Foi a roda que chamou mais atenção pra mim. É claro, tem outros modelos, né? Se não fosse essa, poderia ser aquela ali do canto. Essa aqui, Luan, é muito similar que eu tenho agora na Ferrari. A original, né? É, é muito similar. Quer ver? Eu vou até mostrar uma foto aqui que eu postei no Instagram. É muito similar, mas... Mas aqui é preta, né? Olha só. Ó, ela é muito similar essa aqui. Mas essa aqui ela já é pintada de preta. Mano, e esse negócio da vossa aqui no meio? Nossa. Combina com o carro até, né? Demais, cara. Vermelhinho. É uma coisa muito difícil de escolher porque tem muitos modelos. Muitas opções, né? Cara, tipo assim, eu fico com muito... Não medo, mas eu fico pensando. Poxa, se eu escolher essa... Já pensou que você não gosta? É, não. Não, não é que não goste. Aí lá na frente, mas aí dá pra... Querer outra, né? É, dá pra vender, trocar, sei lá. Pega outra. Mas a gente tem que começar pra ir vendo como é que vai ficar no carro e também se vocês vão gostar, não é? Porque vocês são doidos por rodas aí. Muita gente fala, não, mas coloca essa, coloca essa. Então não dá pra escolher o que vocês querem totalmente porque cada pessoa vai dizer uma coisa diferente. Outra coisa legal são os tapetes aqui dos carros aqui, ó. Embaixo. Tá vendo esses tapetes aqui, ó? Que é da Ferrari, Ferrari, Porsche e tal. O cara me falou que se eu quiser eles podem personalizar com qualquer coisa que eu queira colocar no tapete. Por exemplo, ah, eu quero aquela ali da Ferrari com o meu nome, Caio Araújo. Eu quero com, tipo assim, a logo do canal, posso fazer. Então eu tô pensando em fazer uma coisa top assim também, né? Colocar, tipo, Ferrari, alguma coisa personalizada porque eu acho que vai ficar legal. Mano, simplesmente eu tô muito feliz, como eu já falei lá, galera. Muito feliz mesmo de encontrar aqui, sabe? Pô, os caras me acolheram super bem. Toparam fechar uma parceria aí, mano. Com a Vossen, que tipo assim, pra mim é a coisa mais bonita de rodas que existe, né? Empresa que fabrica, que faz mais rodas bonitas. E, véi, não só isso. Toda a personalização do carro que precisa ser feita, pintura. Eu quero botar, acho que Black Mask atrás, não sei ainda. Eu quero pintar a logo de preto e o nome de preto. Eles fazem tudo aqui. Então eu vou dividir tudo. Todos os vídeos, tipo, eu vou dividir. Eu não vou deixar pra fazer tudo de uma vez, tá? Vai ser primeiras rodas, depois aquilo, isso, isso e por aí vai. Mas, mano, eu tô feliz. Tô feliz porque, finalmente, a gente vai começar as modificações da Ferrari. Finalmente, a galera tá... Não, a galera tá achando que ia ser mais uma... Não, mentira, não vai começar, né? Vai esquecer daqui um tempo. Vai esquecer, não. Ela é bem prestigiada, né, véi? Mano, muitos jogadores, véi. Jogadores de basquete. Tem a camisa do Ronaldinho assinada ali, que ele veio aqui fazer um carro dele. Então, assim, só pra vocês terem uma noção. Não é qualquer loja, sabe? Muitos jogadores de basquete, de beisebol. Então é uma loja bem confiada. Muitos cantores de rap também, ele tava falando, né? Muitos cantores, é. Olha só. Eu não sei porquê, véi, mas agora eu fiquei apaixonado pelas bronzes. Eu já... E lembrando... Dourado, né? Assim, totalmente dourado, não. Mas bronze, eu acho bonita. Lembrando que quem deu ideia do bronze, falei. Eu, é. Eu falei... Não, não, não. Assume, assume que foi eu, cara. Então foi eu, cara. Foi eu. Falei, bronze é top. Mas foi eu que dei a dica, vai. Pelo menos a dica foi eu. Tá, foi você. Você falou bem assim, será que fica legal? Não, será não. Foi, mano, melhor que preto, véi. Vai ficar mais legal. Não, mano. Assim, vamos ser sinceros. Preto é top. É top. É clássico. Mas é meio que comum, né? É meio que comum. Bronze não. É bom que o bronze, assim, dá uma diferenciada e combina muito com vermelho. É. Mas é isso, galera. Eu vou terminar de assinar ali os papéis com ele. A gente fez um contrato tudinho. Eu também vou ajudar eles. Mas já tá tudo certo. Eles só vão ficar de me dizer a data pra trazer o carro pra caixa pra começar tudo. A cara tava com... Esse arrombado. Mano, por que que a gente tá cortando o cabelo hoje aqui fora, véi? Mano, a Luiz simplesmente foi embora e o Ribeiro já tava aqui, véi. É, o único lugar que a gente veio cortar foi aqui fora, mano. É o jeito, né? Tá um calor desgraçado. Mas é o jeito, mano. Não precisava muito desse corte porque... Fala aí, Ribeiro. Tu vem... Não. Ribeiro, tu vem toda semana aqui, né, mano? Sim, mano. Fala aí. Quase toda semana. Mano, cresce muito rápido o meu cabelo, galera. Vocês não tem noção. Tipo, ele dá o corte hoje, véi. Quando já é segunda da semana que vem, já tá gigante. É incrível isso, mano. Eu não sei por que, véi. Eu não sei. Mas Ribeiro tá fortalecendo aqui no corte. Vão mandar aqui, dar um trato. E assim que eu terminar aqui de cortar o cabelo, eu volto com vocês. Porque, mano, tá um calor terrível aqui, véi. Vocês não tem noção. A gente toca esse negócio aqui... E o sol tá batendo aqui, né, Ribeiro? Esse sol tá batendo bem na minha costa, véi. Caraca, véi. Vem daqui, Ribeiro. Vou pedir uma marcha só pra mim ver o negócio aqui nela. Pode dar, mano. Que que você vai fazer, véi? Não, vou ver só um negócio aqui nela. Só pra ver se... Ela tá prestando. Não, ela tá prestando, Ribeiro. Ela tá prestando. Só pra ver mesmo, tá? Tá mais ou menos, véi. Não, rapidão. Só ver que é rapidão. Não, véi. Sai pra lá, meu. Ei. Imagina só, véi. Dormindo, Ribeiro. A gente faz um desenho assim, um negócio legal assim na cabeça. Mas eu acho que ia ficar legal, pô. Eu acho que ia, véi. Eu acho que ia, véi. Dá até um vídeo pro canal, pô. Uma trollagem. Pegasse ele dormindo assim, dar um remédio pra ele dormir, já era, mano. Estoura só metade da cabeça assim pro lado, pô. Eu ia lá e estourava o teu. Aí ficava combinando, pô. Cada um que atrapa metade da cabeça. Verdade, mano. Então galera, já vou terminar o vídeo de hoje aqui com vocês. O vídeo foi basicamente isso. A gente indo lá pra escolher a roda da Ferrari, né? E mano, como eu tava falando também no vídeo, é muito diferente, né? Você escolher uma roda assim visualmente ou até mesmo ver no computador, de que quando você for colocar no carro, né? Quando você coloca a roda, você pode ver 100% e fica muito melhor. Mas é isso, eu tô muito feliz. Porque eu já escolhi a roda lá. E quando chegar, acho que vai demorar o quê? 4 ou 5 dias pra chegar. Quando chegar lá, os caras já vão me ligar, já vão mandar eu levar a Ferrari. E eles já vão estar lá. E eu vou fazer um vídeo top pra vocês daquele jeito. Porque, mano, vai dar outra pegada no carro. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, deixe seu like aqui embaixo. Também comenta o que você achou aí das rodas. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até a próxima.